Bom dia a todos, essa é uma reunião do Fórum da LERJ de Desenvolvimento Estratégico em parceria com a Comissão de Tributação da Casa, presidida pelo deputado Luiz Paulo. O objetivo hoje é a gente assistir a apresentação pelo diretor-geral da Assembleia Legislativa e engenheiro Wagner Victor, de um projeto conceitual de um hub de gás natural para a Baixada Fluminense. E essa oportunidade a gente convidou diversos debatedores para estarem conosco aqui na sala justamente para mostrar a importância desse projeto e o impacto que ele pode ter para o futuro do estado do Rio de Janeiro. Antes de passar para a apresentação, eu vou passar a palavra ao presidente da Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Bom dia, deputado. Bom dia, Geisa. Bom dia, Wagner Witter. Bom dia, Magda Chambreá. Bom dia, deputado. Mauro Ordoá. Bom dia, João. Bom dia. Cumprimento todos os outros presentes, porque esses foram os que eu visualizei. Ao longo dessa semana, este é o terceiro evento que a Assembleia Legislativa, de alguma forma, participa sobre a questão dos obstáculos que nós temos no estado de janeiro, em relação à cadeia produtiva de fornecimento do gás natural. E, pela primeira vez, eu verifico que começa a haver uma consciência no estado do seu papel indutor, do seu papel indutor, porque o Parlamento Fluminense, na gestão do presidente André Siciliano, vem cada vez mais se qualificando tecnicamente e introduzindo diversas questões nesse debate. recentemente, na CPI, estamos apurando os abatimentos indevidos que as concessionárias de petróleo e gás fazem na participação especial. Um dos temas relevantes, que será, inclusive, tratado na segunda-feira, é exatamente a inexistência no estado do Rio de Janeiro de uma política indutora do uso do gás. Nós temos, principalmente depois que o campo de Tupi entrou em operação, um volume absurdo e crescente de reinjeção de gás, que hoje atinge o patamar de 50%. O famoso Conterge, em vez de ser indutor de alguma coisa, se transformou num grande desastre para o estado do Rio de Janeiro e, principalmente, para o nosso leste fluminense. Associada a essa questão, nem o uso continuado do gás natural nas termoelétricas nós estamos conseguindo garantir, apesar do esforço do Parlamento, de produzir uma lei específica para esse leilão que está se realizando. Não está nem por realizar, deve estar já se realizando, esse novo leilão. E a crise energética tem feito as termoelétricas gerar em tempo integral. E o Wagner Witter participou de uma sessão nossa na CPI exatamente falando sobre a questão do gás no estado do Rio de Janeiro. E, recentemente, ele desenhou um projeto de um hub de gás para a nossa Baixada Fluminense. E, evidentemente, isso não vai acontecer da noite para o dia. Tem que haver uma conscientização dos diversos atores que atuam nessa área. E eu, ao ver essa apresentação dele, imediatamente imaginei que nós podíamos também começar a discutir, e isso vai ser proposto segunda-feira lá na CPI, um condomínio industrial para ser implantado ali no Copérgio, em cima da unidade de produção de gás natural daquela região, que só será inaugurada em fevereiro de 2022. que, no fundo, no fundo, também seria um rebatimento do conceito que o Wagner Witter vai explicitar no dia de hoje. imaginava eu, Wagner Witter, que a Lei Federal 14.134 de 2021, que estabeleceu o novo marco regulatório para o setor do gás no país, pudesse, de fato, vir a trazer grandes alavancamentos na disseminação do gás natural. Mas muitos gargalos existem. O gargalo continuado da reinjeção, o gargalo dos preços, preços exorbitantes que são cobrados, e o gargalo das rotas. Tem previsão, mas não está em um planejamento específico, e a Magda sabe disso, de cinco novas rotas para o estado do Rio de Janeiro. Cinco novas rotas. E o Wagner Witter, na preleção dele, vai sonhar com uma das cinco. A quatro. Que se desdobra em rota A, 4A e 4B. Dito isso, é importante também a presença aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque nós já perdemos dois anos e meio do governo, e esta é a quinta secretaria que se estrutura. O que é, no meu entendimento, absolutamente lastimável. Então, feita essa abertura, eu estou aqui muito menos para falar e muito mais para ouvir o Wagner Witter e os debatedores qualificados que estão aqui presentes. Obrigado, Geisa, senão você puxa minha orelha que eu falei demais. Obrigada, deputado. Só para, enquanto o Francisco abre a apresentação, eu vou passar, na verdade, a palavra ao engenheiro Wagner Witter, para ele começar a apresentação, mas antes, queria registrar a presença aqui do deputado federal Cristino Auro, do Jorge Luiz Calco, que é o conselheiro da Genersa, Kátia Repsol, presidente da Naturgi, Luiz Césio Caetano Alves, vice-presidente da Ferjã, Magda Chambriá, uma das diretoras da assessoria fiscal da LERJ, Mauro Osório, presidente da assessoria fiscal da casa, Sérgio Duarte, presidente da Rio Indústria, Marco Antônio Féjio Abreu, engenheiro químico, consultor, Silvi Dapote, diretor executivo de gás natural do IBP, estão aqui presentes, além do João Leal, que é assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou nominando os demais na medida que a gente for avançando aqui a nossa apresentação. Wagner, a palavra está contigo. Bem, bom dia a todos. Geisa, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Conheço o deputado de muitos anos. O deputado é um engenheiro, um dos poucos engenheiros que nós temos na casa como parlamentar, junto com o deputado Helio Marco, o deputado Malafaia. E o deputado, certamente, é um dos que mais conhece a questão petróleo, a questão tributária. Junto com o presidente André Siciliano, eu que já estou nesse setor há muito tempo, admiro muito o trabalho dele. Vejo aí a presença do Ricardo Urique, presidente da Tequinte, o Sérgio Duarte, da Rio Indústria, que é um trabalho muito importante, do João Leal, do Luiz Sérgio, que eu conheço há muito tempo, do Ricardo Martins, que é o presidente da Natural Energia, do Calfo, da Genersa, e do meu amigo Mauro Osório, da Magda, que é um símbolo também do setor petróleo, a Kátia Repsol, presidente da Natos, e do Francisco Victor, que foi quem me auxiliou na preparação desse trabalho. É meu filho, estuda engenharia de produção, e eu tento botar ele também motivado na área de desenvolvimento de projetos. Deputado, a gente estava antes conversando no informal, e aí o João Leal falou, o pessoal estava no Porto do Açú. Ah, o pessoal do governo do estado, o Vinícius Fará, que eu pedi para ele participar, o Lamassa, que é o subsecretário, ele falou, olha, eles estão hoje no Porto do Açú. Eu falei, olha, o Porto do Açú é um projeto que surgiu como esse, que a gente vai discutir agora, a partir de um sonho. Quando eu lancei o projeto do Porto do Açú, em 99, me chamaram de doido. Mas, logicamente, o que tinha o Porto do Açú? Ele era um projeto que, se você juntasse os esforços, ele aconteceria. O projeto está hoje, é um projeto que já é uma realidade, tem ainda limitações para desenvolver, como a questão ferroviária, mas surgiu de uma discussão, de um trabalho, de uma mobilização, que é o que eu espero que venha derivar desse projeto. Eu, particularmente, concordo com o deputado Luiz Paulo, eu acho que a gente ainda não teve o entendimento do que tem que ser feito para o Estado do Rio de Janeiro. Os últimos grandes projetos foram os projetos que ainda desenvolvemos na nossa época, Porto do Açú, Polo Gás Químico, a Siderúrgica Térnio, que antigamente CSA, a atração das empresas automobilísticas. Isso tudo aconteceu no período que a gente estava. A gente não tem hoje grandes projetos estruturantes. Nós temos coisas assim meio soltas. Economia do mar, economia do conhecimento, a indústria do turismo. E falando com o Mauro Osório, eu sou também, além de engenheiro, um economista, mas um economista da área física. Eu penso economia na área física. A própria Rota 3, que fala em Maricá, ela, na realidade, é um projeto muito importante para desenvolver o leste fluminense. Mas se você comparar o que vem da Rota 3 entrando para o Maricá, que já era para estar pronta, com uma planta de lubrificantes, é troco, é um troquinho perto do que nós perdemos com a descontinuidade do Comperge. Então, tem a Rota 3, é muito legal, é importante, vai ter que ter condomínio industrial, vai ter coisa. Mas perto do que nós perdemos do Comperge, pensando no Estado, é muito grande. Então, o que eu espero apresentar hoje, de maneira bastante contundente, é o seguinte, nós temos na nossa frente o maior projeto disponível para a década, que é colocar o novo hub de desenvolvimento do Rio de Janeiro, mas para a Baixada Fluminense. E nós não estamos unidos e nem captamos. Enquanto isso, São Paulo, que não tem as nossas vantagens comparativas, está fazendo o dever de casa, me desculpe, muito melhor do que o Rio de Janeiro. Nós temos lá empresas do porte de Pozão, o governador Henrique Meirelles, tentando pegar algo que, ao meu ver, é óbvio que tem que vir para o Rio de Janeiro. E eles estão trabalhando. E outro dia, ali no jornal, eu fiquei estarrecido, falei com o Luiz Paulo, que estavam anunciando quase o escoamento desse gás para São Paulo. Deputado, São Paulo, o gás de São Paulo, durante muitos anos, quem subsidiou indiretamente foi o Rio de Janeiro. São Paulo hoje tem um gasoduto muito melhor que é o gasoduto Brasil-Bolívia, que traz 38 milhões de metros cúbicos diários, que continua existindo. Tem a Rota 1, que foi uma época também, não era para ir para ali, mas foi para São Paulo. Tem o gasoduto que leva do Rio para o São Paulo o antigo Gaspal. E agora eles estão querendo, me desculpe, meter a mão de uma coisa que é, uma decisão privada, que, obviamente, as vantagens estão para o Rio de Janeiro. E ainda levar o gás lá do campo de Bacalhau, Bacalhau Norte e todo aquele cluster para lá. Então, o objetivo de hoje, e eu vou pedir para entrar na apresentação, é colocar a lógica, por que nós temos essas vantagens comparativas, o que pode derivar desse projeto, como o Rio de Janeiro, especialmente órgãos do Executivo, devem se movimentar muito mais e, como a gente não cair no canto da sereia, achar que isso vai estar certo, que vai vir para o Rio de Janeiro. Eu vejo que o pessoal da Equinor também está presente, até me ligaram ontem, vão acompanhar. A Equinor é fundamental como agente privado. A Equinor é uma operadora de petróleo que eu respeito muito, até inaugurei a sede deles no Rio de Janeiro, que é a Estatóio, é a origem estatal. Eles sabem da importância disso. E até vou achar estranho que, no futuro, a Equinor não tome a decisão de vir para o Rio de Janeiro. Porque, se ela levar o gás para São Paulo, ela vai estar dando para uma distribuidora de gás, Kátia, que é, teoricamente, um competidor dele, que pertence a uma outra operadora de petróleo. Então, até um conflito de interesses. Por isso que eu quero mostrar hoje, e peço, João Leal, que leve para toda a estrutura do Estado, o Calfo, que é da Genersa, que caiam de cabeça nisso. Não caiam, não contam na sereia. A gente tem que desenvolver esse projeto. Bem, o projeto é o Hub Desenvolvimento de Gás Natural da Baixada Fluminense. Próxima. Esse projeto foi um projeto que eu comecei a pensar, desenvolver, inspirado em conversas com o deputado Luiz Paulo, com o presidente André Siliano, com o deputado Cristino Áureo, que atuou muito na questão da lei do gás, com o deputado Luizinho, que tem trabalho lá na Baixada. Falei com o deputado Áureo, com o deputado Altineu. E pediram para eu escrever o projeto. Peguei junto, comecei com uma série de empresas, peguei o Francisco, meu filho, pegou dados de satélite e fizemos uma modelagem de projeto. Detalhe, exatamente como eu fiz no Açú. Pegamos dados de satélite, batimetria. Então, tem toda a lógica. Bem, o objetivo do projeto é fazer um hub econômico no entorno da Baixada. A Baixada tem uma série de características que vão favorecer a formação desse hub, que é o sistema de integração. E tudo se baseia na implementação da Rota 4B a partir do complexo de campos. Tem Bacalhau, Bacalhau Norte e outros nomes lá de outros campos. Esse não só da Equinor, mas que tem outros operadores. que na hora que você vai fizer um gasoduto que é da ordem de 290 quilômetros, você pode desenvolver a Baixada desde que se tenha outras condições. Próximo. Aqui está marcado os campos. A Rota 4A entrando por São Paulo, que nem alguns estão querendo pleitear. E a Rota 4B entrando pela Baixada e justamente por Itaguaí, passando ali na região onde tem o porto de Itaguaí, o porto de Sepetiba. Vocês podem observar que o campo, esse complexo Bacalhau, ele está na divisa entre Rio e São Paulo. Dependendo de como você fosse verticalizar as divisas, logicamente tem as verticalizações colocadas para a INP, ele pode até se falar que está no litoral do Rio, mas também está no litoral de São Paulo. E o detalhe interessante é que nós plotamos, vamos ver, que trazer um gasoduto marítimo do Rio e para São Paulo é praticamente a mesma distância. Algumas pessoas falam, não, o gasoduto marítimo vai para São Paulo, que é mais perto. Não é. É praticamente a mesma distância. A distância é insignificante e o diferencial de investimento é insignificante diante dos ganhos. Isso aí é uma plotagem de satélites que a gente fez nesse sistema Orbse, mostrando aí a proximidade. Próximo. Ali uma visão aérea de como tem a região ali de toda a entrada da Baixada Fluminense na Baía de Sepetiba e uma série de terminais de um porto que ainda tem potencial a crescer, coisa que São Paulo não tem no Porto Santos. Porto Santos está encravado em cima de uma serra, não tem mais potencial para crescer e esse aqui, que é um diferencial, ainda tem muito a crescer. Próximo. Bem, o que favorece esse projeto sair e a escolha do Rio de Janeiro, que para mim é óbvia e que se não vier, será particularmente uma mexida política, apesar de ser uma empresa privada, levar para São Paulo. Até porque, como eu disse, São Paulo não tem essas virtudes da Baixada. E eu estou cansado de ver nos últimos seis, sete anos, o Rio de Janeiro perder tudo para São Paulo. Nós perdemos, ao contrário do período passado, que a gente ganhava tudo, perdemos agora o autódromo. Diziam que é a questão ambiental, mas claramente era um movimento para favorecer o autódromo lá de São Paulo e não fazer o autódromo na Zona Oeste, ninguém fala. Então, não tem que parar com esse negócio de tomar derrota de São Paulo e o Rio de Janeiro não se unir. Bem, o que favorece a Baixada? Ela é frontal às reservas do pré-sal, na Bacia de Santos, especialmente o campo de Bacalhau, que é um antigo campo de Carcará, e outros campos que têm ali o nome, os nomes mais complicados, mas eles podem se unir. Bem, em terra você tem uma oferta de recursos hídricos muito favorável, não só pelo sistema Guandu, mas pelo sistema, coisa que São Paulo não tem. Então, termoelétrica, que você tiver que botar e outros projetos novos. Você tem outorgas a ofertar, coisa que você não vai ter em outro lugar. Você tem uma bacia aérea ainda não concentrada, esse é um detalhe ambiental extremamente importante. Quando você faz um projeto, você avalia a capacidade de ter bacia aérea para poder emitir, mesmo que você faça os elementos mitigantes. Ali você tem uma bacia aérea que permite botar, especialmente em Paracambi, em outros lugares, emitir sem você ter as limitações, coisa que tem limitações em outros locais. Mão de obra abundante, não requerendo migração, então não é um projeto que vai migrar pessoas. E essa mão de obra é barata, que é da Baixada Fluminense. Nós temos centros de qualificação de mão de obra, especialmente a Universidade Federal, Rural e Seropédica, o FRJ e Caxias, as escolas técnicas da FaiTec, Cefete e Milópolis, do IFRJ. Então, nós temos lugar para qualificar a gente, que sempre é algo para avaliar. Temos a ampla oferta de terrenos, planos, baixo custo, coisa que em São Paulo não tem. São Paulo, o gasoduto, vai ter que subir a serra. E depois, esse é um aspecto muito importante, que vai passar desapercebido, depois que eu queria que a Magda comentasse, é que São Paulo pegou agora os dutos de transporte, que seriam de transporte, teoricamente, para um projeto como esse, e passaram para a distribuição. Eles passaram para a COSAM, controlada pela Shell, o objetivo de baratear o custo. E isso a Genersa tem que ficar de olho. Eles transformaram dutos de transporte, em detrimento à lei do gás, lei do gás que, teoricamente, diziam que ia ampliar a oferta, reduzir o preço. Eles transformaram os dutos de transporte em dutos de distribuição, justamente para tentar alavancar um projeto como esse. Coisa que talvez a gente possa fazer alguma coisa aqui, mas não vai ter muito essa necessidade que ele vai ter, porque a nossa área de desenvolvimento é muito próxima de onde chega o duto de escoamento, que é o duto marítimo. Próximo. Proximidade ao porto Sepetiba, chamo de porto de Itaguaí, mas eu gosto de chamar de porto de Sepetiba, nós temos um porto com um potencial muito grande. Proximidade ao arco rodoviário metropolitano, rodovia Presidente Duta e BR-101, ou seja, tudo que vier a ser produzido, você tem uma logística incomparável para a região sudeste, inclusive a logística do arco rodoviário que a gente vai falar à frente, que podem ser colocados com domínios industriais. Proximidade com siderúrgicas da região, Gerdau e Térnion, eu trabalhei como meu primeiro emprego de dinheiro na Cozígua, da Gerdau e a Térnion, e terminar a exportação de minério, isso faz com que você tenha um potencial de consumo desse gás muito grande para melhoria de processo, para transformar o uso de carvão em gás, então isso é uma vantagem comparativa para colocar demanda. Uma ferrovia já existente da MRS, que com algumas adaptações você atende todo o centro-oeste, sudeste, ou seja, a ferrovia já chega ali para escoar produtos, você já tem incentivos fiscais que foram dados para a questão do entorno do porto da época da Rosinha, que a gente chamava da Lei 4174, que pode ser aperfeiçoada, ou seja, já tem um arcabouço para indústrias montado. Próximo. Eu elenquei 15 vantagens, tá? Essas são as 11 primeiras. Próximo. Proximidade ao Distrito Industrial de Santa Cruz, aliás, deputado, onde se pretende botar um complexo que o Mauro até insiste muito, voltado à saúde, à produção de unidades, ele já está lá montado e ele tem condição de ser potencializado. Proximidade ao Parque de Refine Petroquímica de Duque de Caxias, ou seja, tudo que vier a ser produzido, esse gás é um gás nobre, a partir de uma OPGN das correntes nobres, você vai ter consumo hoje para a Rio Pol, a Rio Polímeros, você tem para o complexo lá da Braskem, que é o antigo complexo da Suzano, ou seja, você tem demandantes para a matéria-prima derivada do gás. proximidade com o estaleiro submarino, que é uma maravilha, então você tem complexo industrial, além de estaleiro, você tem a Nuclep, e principalmente, você tem uma linha de transmissão, uma subestação de 500 KV da State Grid chegando em Paracambia. Esse projeto é um projeto maravilhoso, é uma das linhas mais importantes do Brasil, corta do norte ao sudeste, e você tem, ou seja, linha de transmissão para injetar energia elétrica que vier a ser gerado e disponibilidade de energia. Isso é um diferencial fantástico e, por acaso, em Paracambi, na terra do nosso presidente André Ciliano, do deputado Deodalto, então está pronto ali para fazer conexão. Próximo. Bem, isso são os 15 pontos. Oito oportunidades que surgem disso, que são claras, tá? Essas oportunidades não saíram claramente da minha cabeça, mas são oportunidades que podem ser desenvolvidas. Um OPGN, como um iGas Hub, que é uma base para você pegar o gás e tirar frações nobres e tratar ele para não jogar para consumo direto. Isso pode produzir até 10 mil barris dia de gasolina e 20 mil botijões de LP. A gente acha que um projeto desse pode estar escoando de 15 milhões a 20 milhões de metros cubos de gás diário, que é uma quantidade muito boa. Então, se tiver, vai derivar um OPGN, termoelétricas. Eu acho que no mínimo cabem duas termoelétricas ali, uma em Paracambi e outra em outro lugar. Ou seja, 3 mil megawatts de termoelétrica já pega quase 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões de metros cubos. Inclusive, nós conseguimos colocar uma emenda com o trabalho do senador Portinho para que sejam gerados pelo menos mais de mil megawatts agora no leilão da Eletrobras, na venda da Eletrobras. Então, vai ter demanda contratada próxima. Além dessa, o Brasil requer termoelétrica. Não tem outro lugar para botar termoelétrica do que não seja no Rio de Janeiro. E eu acho que as termoelétricas têm que sair com gás natural, eventualmente, o gás importado em GNL complementar. Mas nós temos um potencial porque a gente está no coração do consumo. Condomínios industriais potencializados pelo gás barato. na hora que tiver um gás barato. E aí eu falo com a Genersa e com a Secretaria. Você pode criar, e falei com a Kátia, se for um projeto específico, um diferencial de preço setorial para tipos de indústrias não existentes ou para desenvolver um projeto de maneira temporal. Então, se você cria isso, uma série de condomínios industriais ali, eu não tenho a mínima dúvida que vai ter fila. Isso também não é teoria, porque nós fizemos a famosa Zen de Rio das Ostras, foi um conceito que eu fiz quando era secretário e foi tudo ocupado de um dia para o outro. E a implantação de um condomínio industrial voltado à exportação que é a ZPE de seropédica, que é um sonho ali da Baixada, a Baixada tem que ter uma ZPE. E isso alavancaria a ZPE. Próxima oportunidade. Bem, uma planta de produção de fertilizantes, bem, tem muito mais cara fazer uma planta de fertilizantes aqui do que ali do Açú, porque aqui você faria uma planta de fertilizantes com gás natural, próprio, nacional, e você tem sistema de escoamento muito mais próximo para jogar em ferrovias do que o Açú e não escoar fertilizantes com caminhão. Isso está, inclusive, no plano do BNDES. Está aí citado, Francisco citou, o capítulo do plano do BNDES. Uma planta de beneficiamento de minério com gás, isso eu já estive conversando com investidores da área de siderúrgica. A própria Vale tem a intenção, isso está também no capítulo do trabalho do BNDES, que é produzir uma planta de HBI. O que é HBI? É um sistema onde você eleva a densidade do minério antes de exportar. Se você tiver gás, é um bom preço, você agrega valor ao minério e exporta. Isso é uma atividade importante para o minério, uma atividade industrial. Então, esse projeto é um projeto que eu não tenho a mínima dúvida que se tiver e tiver com preços competitivos negociados, também vai sair um diferencial que o Rio de Janeiro tem em relação a São Paulo. Petroquímica, aproveitamento dos derivados nobres da UPGN. E aí, o Sérgio Duarte sabe muito bem da Rio Indústria. Quando você aumenta a oferta de matéria-prima petroquímica, você deriva a indústria plástica e está outra coisa, a indústria de transformação plástica. Mais produção de matéria-prima petroquímica, mais a indústria plástica que nós estamos ainda muito distantes do nosso potencial, que somos grandes consumidores, inclusive em supermercados. Então, é uma outra oportunidade que deriva se tivermos esse gás e um gás a um preço barato. Próximo. Bem, o que tem de ganhos socioambientais? Para não falar somente na questão financeira ou econômica, você vai aumentar pelo menos 200 postos de GNV, e aí é um dever de casa para a Cátia, você coloca na baixada o GNV, muito mais presente, que tem muita gente querendo mais postos, você tem a geração de emprego, a absorção de mão de obra da região, que está com elevado nível de desemprego ou subempregado, então, esse ganho social é fundamental, e eu não tenho a mínima dúvida que o próprio governo federal atualmente, pelo presidente Bolsonaro, teria interesse nisso, porque a gente não tem nenhum projeto, detalhe, deputado, a gente não tem nenhum grande projeto do governo federal para o Rio de Janeiro, isso seria um grande projeto, de fato, para o Rio de Janeiro, como também não tem do Estado, a não ser esses projetos gerais, a gente não vai desenvolver o Estado, por mais meritório que seja, com a ampliação das farmácias da Venâncio e das lojas da Marisa, se a gente ficar nessa conversalhada, que é importantíssimo, as lojas da Marisa e da Venâncio, que a solução do Rio de Janeiro serão as lojas de Marisa, a gente vai cair no conto do vigário. Bem, a substituição do carvão pelo gás no processo produtivo, eu não tenho a mínima dúvida que a própria Térnio tem interesse em mudar o carvão para o gás se tiver preços competitivos e ganhos ambientais fantásticos e no processo, ampliando a produção da Térnio, da CSA de Siderúrgico, até quem sabe futuramente botando um laminador não ficar só semi-acabado para exportar, fortalecimento da cadeia de serviços da região, indução à maior especialização de mão de obra local, porque quando você tem indústrias você favorece ter que qualificar empresas, você qualifica a mão de obra, como disse, ampliação dos 200 postos de toda a Baixada, postos GNV, e projetos de cogeração, essa é uma vantagem fantástica, falando com o Mauro ontem, no momento que você não tem gás barato, você favorece a chamada geração distribuída, que é o grande desafio do Brasil, geração distribuída não vai ser só com a energia solar, você vai ter muitos projetos de cogeração de gás aliviando o sistema e barateando para a indústria, veja que a FIERJAN está presente, a questão do seu insumo, porque a energia elétrica está extremamente caro, entendeu? Então essa é uma maneira muito boa de você favorecer projetos de cogeração para toda a Baixada Fluminense e com isso atrair mais empresas. Próximo. Bem, o que é condicionante? O que precisa para a gente realizar esse sonho? Primeiro, é isso que a gente está fazendo agora, entender que esse projeto é fundamental e não cair na conversa fiada achando que vai vir para o Rio. Tem que ter envolvimento todo, da maneira que está entrando o Legislativo, tem que ter união do Executivo, do Governo Federal, das universidades e entender que não é que a gente está numa briga com outro Estado, mas a gente está na disputa por um empreendimento que a gente tem que oferecer condições, além dessas óbvias, para que lhe aconteça isso. Muito bem, eu mandei plotar porque algumas pessoas falaram, ah, é muito mais distante. O Francisco está aí, agradeço a ele porque ele pegou lá e logicamente esses números podem ser um pouquinho maiores ou menores, mas uma plotagem em satélite, a rota 4B para São Paulo, para a Bacia de Santos, ali do coração, é 299 quilômetros, para São Paulo 299, 8 quilômetros, 8 quilômetros é nada, 8 quilômetros é nada, ou 10, 15, 20, seria nada de diferença, ou seja, o tamanho do gasoduto ou investimento do gasoduto, ele é equivalente entre Rio e São Paulo. Então, as rotas têm extensão similar e o CAPEX, que é da ordem de 4,5 bilhões, inclusive referendado por estudos da EPE, porque eu tenho o estudo da EPE, são equivalentes. Então, não há diferença naquela conversa, ah, não, vou gastar mais para ir para Rio, não é. Isso aí é praticamente equivalente. Criação de incentivos fiscais municipais, e aí é o dever de casa para os municípios, IPTU, ISS, especialmente para os condomínios industriais, isso é muito rápido. Emenda de orçamento da União disponibilizando 100 milhões por ano, isso seria um plus para montar condomínios industriais. A maioria dos municípios não tem o dinheiro que Maricá tem para montar condomínio industrial. Então, eu já falei com o deputado Luizinho, falei com o deputado Cristino, falei com uma série de deputados que eles conseguem, com emenda de bancada, botar 100 milhões por ano e 5 anos dá 500 milhões. Isso é peanuts e aí você modela condomínios industriais e oferece efetivamente esses condomínios industriais para botar nos diversos municípios ao longo do arco rodoviário. Licenciamento ambiental prioritário dos projetos envolvidos no hub, ou seja, o INEA, a maioria desses licenciamentos terrestres são do INEA ou dos municípios, se cria um grupo para você dar uma agilidade para licenciar e isso é um diferencial para o investidor, inclusive para a operadora de petróleo. Criação de faixas de tarifas diferenciadas pela distribuidora de gás, a Natos e a agência reguladora, incentivar o hub. Estou vendo que o Vladimir, até mostrei para ele outro dia, ele está da Genesa aí presente, isso é factível, um contrato de concessão pode ser feito e tem que ser feito, na realidade, até para alavancar o hub. Você criar diferenciais, pelo menos para dar o start de um investimento como esse. O papel do Estado, portanto, da Genesa é importante. A gente tem que entender que a distribuidora de gás, a Natos, é um ativo do Estado e ele tem que ser valorizado e, logicamente, dá-se uma contrapartida. A contrapartida deles ainda é aquém do que deveria ter, mas a gente não pode vê-los como inimigos e também não achar que aquela lei de gás federal vai resolver, porque não vai resolver. Sempre falei, eu e Cristino conversamos muito, ele sabe disso, tentou botar algumas emendas, a gente sabe que aquela lei não reduz efetivamente a questão da injeção do gás, ou seja, não força o aumento da oferta nem força o barateamento. Ao contrário, está aparecendo uma série de projetos de importação de gás. Então, não há, acho que esse processo tem que ser desenvolvido para o hub. A criação da ZPE de seropédica é uma intenção, uma vontade histórica. Conversei muito com o ex-secretário de transporte ideal, que deve estar assistindo, ele sempre foi entusiasta, é fácil, seropédica, como Japeri, Paracambi, Caxias, Nova Iguaçu e Belforroso, vão ter espaço para desenvolver essas indústrias, e logicamente o Itaguaí, e revisão dos incentivos fiscais estaduais para as empresas no entorno, tem que atualizar, incentivo tem que sempre atualizar. Essas são as sete condicionantes. Próximo. Bem, esse é o fim desses dados. Volto a falar, não há projeto mais importante para o Estado do Rio de Janeiro para essa década. Dois, precisamos ter um projeto de fato do governo do Estado para desenvolvimento, especialmente na Baixada. Três, o governo federal também tem que ter um projeto importante para o Rio de Janeiro, nós não podemos ficar só amargando de derrota. Quatro, só vai sair se tiver a união de todo mundo, projeto sem paternidade, todo mundo construindo esse projeto. Cinco, se ficar aguardando, São Paulo vai levar, vai levar. Eu estou a falar que está aí uma pessoa que lutou por investimento, nós ganhamos tudo na nossa época, o deputado ajudava muito, André ajudava muito, mas se não se movimentar de maneira competente, nós vamos perder esse projeto. é o que eu tinha aí, sei que vai ter debate da Cátia Repsol, do Luiz Paulo, do pessoal da Genersa, da Magna Chambriar, e colocar à disposição para continuar nesse debate e agradecer, deputado Luiz Paulo, oportunidade aí de colocar. Eu como engenheiro, estou falando aqui como cidadão, nem muito como diretor geral, porque na realidade é um trabalho mais afeto àqueles que estão no executivo, mas eu trabalho sonhando, eu trabalho sonhando, penso o futuro aí para a garotada que faz engenharia, estuda engenharia, pessoal que é emprego. Fico muito feliz de estar apresentando essa ideia, que sei até que tem alguns movimentos, mas sei que da maneira que está posso cravar. Da maneira que está, se não tiver o entendimento, não unir, nós vamos perder esse. Aliás, como perdemos outro dia o autódromo, o autódromo, e agora ninguém mais fala, tá bom? Vamos em frente aí. E de aí... Só colocaria... Deixa eu só... Só colocaria em vez de fim ali no final da apresentação o começo, né? Porque a gente precisa dar o start e passar. Temos o deputado que o senhor levantou a mão ali. Você vai fazer o pulo. Eu também queria me esterger, viu, Giga? Vai que puder. E eu vou passar a palavra... A gente almoça aqui na rua. Tá aberto, tá aberto. E lá na perna, a hidraçaria. Alguma... A Karine, parece que está aberto. Agora acho que tirou o som. Pode me colocar na lista também, Geisa. Perfeito, Magda. Vou passar então a palavra ao Cristino e na sequência ao deputado Luiz Paulo e aí na FIA a gente vai para os debatedores que já estão se inscrevendo aqui. Bom dia a todos, todas e todos que estão aqui nessa manhã. A gente está tendo a oportunidade de se encontrar ainda aqui de maneira virtual. Geisa, obrigado pelo início da sua condução e moderação. Cumprimentar ao deputado Luiz Paulo com quem a gente tem tido ao longo dos anos uma muito produtiva conversa e entendimentos a respeito especialmente desse tema que não é um tema em si, na verdade é o coração do que é a economia do nosso Estado. Sem esse debate, sem enveredarmos por esses complexos, seria o mesmo que Mato Grosso por alguma razão dispensasse o debate sobre o complexo soja, sobre o complexo grãos ou pecuário. E aqui, por alguma razão inexplicável, nós temos esse assunto debatido em nichos, em guetos, seja na sociedade, seja no parlamento, e isso é muito triste. Isso faz, isso está na origem de muitos dos nossos maios. nós, por alguma razão, aceitamos que óleo e gás faz parte do passado da sociedade, como se não fosse parte da transição energética, do suporte a todas as novas fontes, a todo novo momento, olhando para a área ambiental, mas pensando como é que nós vamos financiar os custos sociais, os custos de toda a, o suporte que esse setor dá, não só para o Estado do Rio. As participações governamentais e a geração de tributos a partir desse setor suporta boa parte do orçamento público da União. E somos nós, Estado do Rio de Janeiro, forças da economia, do ponto de vista empresarial, sociedade civil, e a política também, que em grande medida acabam de alguma maneira pagando um preço para que o país como um todo usufrua dessas reservas que, de maneira muito benéfica, se localizam principalmente frente ao nosso Estado, mas parece que por alguma razão que a gente tem que discutir um pouco mais até em outra arena, em outro espaço, porque historicamente nós vimos permitindo esse tipo de situação. Quando eu digo nós, eu quero aqui de maneira muito particular excluir grande parte dos integrantes desse painel, que felizmente nós somos recorrentes na defesa exatamente de um posicionamento contrário a essa omissão, a essa forma, digamos assim, perdulária de alguns de lidarem com o assunto e por aí vai. Então, Victor, agora falando diretamente para ti, nós que temos uma convivência muito antiga e como temos aqui, eu teria que citar todos aqui com o que a gente convive ao longo do tempo, mas na sua pessoa, desde o que era uma monoboia em frente ao litoral de São João da Barra até se converter no complexo de hoje, são 21 anos que a gente trata desse assunto. Ainda você como secretário, eu lá como coordenador de desenvolvimento econômico, coisas malucas, né? Assim, mas que de repente se transformaram de maneira tão presente, tão concreta que você nem precisaria estar falando disso. Todos nós era que nos estávamos falando do seu papel, do seu protagonismo, da sua relevância e de como você já marcou a sua passagem, a sua existência por coisas que vão permanecer. Esse é o filho que eu posso testemunhar perante ele, perante todos que estão aqui, dessa forma que você enxerga. O Victor caracteriza muito pessoais, do seu entusiasmo, da sua forma de colocar. Então, creio que todos nós aqui entendemos muito bem quando você busca dar concretude às ações, porque, de fato, nós precisamos trazer todo esse conjunto de ideias, de intenções e de vontade de empreender para algumas posições que a sociedade perceba que ali está concentrado uma estratégia, um conjunto de facilitadores, de investimentos públicos, mas, principalmente, da reorganização do nosso Estado em direção a essas saídas, que são bastante tangíveis para todos nós, mas que precisa de um vetor, alguém que puxe esse processo à frente. Então, nós vivemos no país um modelo de planejamento que eu chamo de locomotiva, trilho e vagão. Na verdade, a todo instante, pela falta de um planejamento global, que muitos defendem, que o mercado se organize justamente no caos, e eu não penso assim, eu acho que acabamos indo para esse modelo, meu caro Mauro Osório, de locomotiva, trilho e vagão. onde a gente pega e coloca uma locomotiva em cima de um pedaço de trilho, faz essa locomotiva pelo menos fazer e alguém acredita. Se sair fumaça e se apitar, alguém começa a acreditar que vale a pena colocar um pouco de trilho na frente, um pouco de trilho atrás, aparece alguém com um vagão e aí você vai fazendo. Então, esse hub nada mais é do que o modelo de planejamento locomotiva, trilho e vagão. Porque se a gente não tiver de alguma forma personificado, concretizado, um projeto que organize os potenciais, dificilmente nós vamos vencer a falta de planejamento geral. Então, salvemos, salvemos o que hoje aí no linguajar nós estamos chamando de hubs, em outros momentos nós chamamos de várias outras coisas, de clusters, etc, nós salvemos então em direção. E ressaltar aqui, Geise, já para terminar, que nem a lei do gás, nem qualquer outra lei vai resolver por si só todas as mazelas com as quais nós convidemos. Mas o que nós não podemos ter no parlamento, seja estadual, seja nacional, é a ausência do debate, a ausência de trazer todo o debate em torno da lei do gás, ela tinha e tem o objetivo de trazer para a cena um assunto que a maioria dos cariocas e fluminenses talvez não saibam, mas o parlamento brasileiro, o congresso de um modo geral tem um desconhecimento profundo da realidade de óleo e gás e quando se debruça sobre o tema, esse tema é tratado com muito preconceito, com um descaso muito grande e eu diria aqui uma palavra horrorosa que se chama inveja. A inveja no sentido federativo ela aparece no debate do óleo e gás e é preciso dizer isso com clareza porque a população entende o que é inveja. A inveja, infelizmente, o Rio de Janeiro que é tão generoso com o Brasil, o Rio de Janeiro que dá tanto para o Brasil quando os assuntos interessam particularmente ao Estado do Rio, parece que se olha para o Estado do Rio e diz, talvez seja porque o Rio já tem tanta beleza natural, o Rio tem tanta gente de qualidade, o Rio tem tanto conhecimento nas suas universidades que restou uma ponta eu acho que de ciúme, de inveja e todas as vezes que a gente vai debater um assunto, olha, esse pessoal do Rio está chorando sem razão e não é verdade. nós já perdemos muito e eu concordo muito com o Victor para viabilizar um projeto desse nós também temos que ser mais egoísta no sentido de que essa palavra tem que reger um pouco nós olharmos para dentro e chamarmos a atenção do empresariado que está aqui representado que todos os esforços que nós fizermos no Parlamento para dar mais liberdade econômica, para dar mais estímulos setoriais também que tem que ser respondidos com a contrapartida de olhar mais para o nosso estado do Rio ver que olha e gás primeiro investimento tem que ser aqui depois pensar no conjunto do país isso é que eu acho que tem que valer então obrigado pela oportunidade eu não vou poder ficar até o final eu tenho uma audiência pública na Câmara também virtual que vai começar em segundos aqui já até extrapoli o tempo peço muitas desculpas eu não podia deixar de fazer esses registros e agradeço muito o convite viu Geisa, Victor Luiz Paulo e todos aqui presentes da LERJ cumprimentando o presidente André Siliano por mais essa iniciativa juntamente com o time de primeira linha que tem no Parlamento muito obrigado a vocês um grande abraço obrigado Cristiano você é um grande amigo obrigado deputado vou passar a palavra agora ao deputado Luiz Paulo presidente da Constituição de Tributação vamos lá vamos lá cumprimentando o Cristiano Cristiano Áureo que estou vendo aqui com a barba bem feita parece um menino de 23 anos mas vou votar em você Luiz vou votar em você os outros estaduais ninguém me elogiou ninguém falou ninguém falou disso ah bom mas cumprimentando o nosso Cristiano Áureo eu queria aqui reafirmar que o nosso Wagner Lider ele com o entusiasmo que lhe é peculiar ele tem plena consciência daquilo que o Estado do Rio de Janeiro vem perdendo ano após ano que é a sua o seu papel indutor de desenvolvimento econômico social quando a gente perde esse papel a nossa discussão Wagner Lider passa a só ser o varejo e se a gente vai discutir varejo todo mundo vai comemorar a Magalu a Magalu com respeito que tem é exatamente a discussão do varejo e o Estado vem perdendo sucessivamente reafirmo o seu papel indutor não temos um plano estratégico de desenvolvimento econômico social não temos uma matriz insumo produto nos últimos dois anos e meio tivemos cinco secretários de desenvolvimento econômico então o que o Vieter nos traz é exatamente a possibilidade do Estado ter o papel indutor e que precisa se perseguir sonhos quem não tem sonho quem não tem utopia não deve nem sair de casa porque já morreu e não sabia e o que o Wagner Vieter está nos propondo é uma nova discussão de uma política de desenvolvimento econômico social com papel indutor do Estado em cima de uma política de gás que nós somos principal produtor do país então esse primeiro registro que eu queria fazer agora Wagner a tua exposição está perfeita a única crítica que eu tenho é pena que o nosso Cristino Áudio já se ausentou é que você propõe nos próximos cinco anos termos emenda de orçamento de 100 milhões de reais este era um projeto que o Estado deveria buscar a presidência da República e que esse fosse um projeto de país no Estado do Rio de Janeiro porque só dando números é isso em recentes estudos que realizamos o Wagner não cai para trás não em estudo recente que realizamos no ano de 2021 anos que estamos vivendo pela existência da lei Candir que faz que a gente não cobre ICMS na exportação do petróleo considerando uma alíquota efetiva de oito pontos percentuais alíquota de 13 descontada cinco por cento de créditos uma alíquota efetiva de oito nós vamos deixar de arrecadar de ICMS esse ano de 2021 oito vírgula cinco bilhões de reais oito vírgula cinco bilhões de reais e o estado assina com outros governadores coordenado pelo supremo tribunal federal um acordo para se compensar dos 60 bilhões que já perdeu para receber dois bilhões e meio em 17 anos ou seja uma média de 150 milhões por ano a partir de 2020 e sabe o que aconteceu Valerio Vitor até hoje não recebeu nada porque depende de uma nova legislação que não aconteceu então eu estou fazendo aqui esse registro porque mostra a ausência do estado em buscar projetos de desenvolvimento econômico social verdadeiramente importantes do estado para trazer indústria gerar emprego e gerar renda e não ser centro de atacadistas e de distribuição e aí ficar chorando que o espírito santo é mais competente olha então eu acho que esse projeto é um projeto que a gente deve sonhar deve buscar e o estado tem que assumir esse papel indutor é a única saída possível para a nossa crise fiscal crise fiscal é de despesa de receita mas no Rio de Janeiro é exponencialmente e falando para um engenheiro ele sabe o que é exponencialmente de receita e não será resolvido enquanto não tiver grandes projetos estruturantes no nosso estado do Rio de Janeiro obrigado Gênes obrigado deputado vou passar a palavra para a Magda Xandriar está com a mulher levantada aqui que é uma das nossas debatedoras bom dia bom dia a todos eu cumprimento a todos vocês cumprimentando aí o deputado Luiz Paulo e o Wagner Victor e saudando esse entusiasmo arrebatador aí do Wagner apresentando um projeto que é um projeto estruturante de estado do Rio de Janeiro e que eu vejo com muita alegria ser apresentado com o protagonismo da Alerj contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro quando a gente fala de gás de pré-sal e de gás o que a gente vê é uma energia não aproveitada retornando a jazida por falta de projetos né o que está se apresentando agora é um projeto estruturante para o estado do Rio de Janeiro um estado que promove um projeto que promove o desenvolvimento industrial que tem grande capacidade de alocação de mão de obra num momento em que o estado do Rio de Janeiro precisa desesperadamente de empregos e geração de renda né um projeto que mostra uma possibilidade de aproveitamento de um gás por indústrias que são as primeiras demandantes dessa energia como siderurgia a indústria química a indústria petroquímica são essas as indústrias que mais consomem gás no Brasil né e um projeto que tem todos os condicionantes presentes para dar certo ou seja energia disponível e abundante um porto disponível acesso a esse porto e espaço em retro área para que a gente coloque as indústrias necessárias para em sinergia promover o desenvolvimento industrial do estado do Rio de Janeiro foi uma felicidade imensa ver esse projeto eu acho que ele é um projeto que está bem posto né dizem que em matemática nada tem solução se não for um problema bem posto esse projeto pensou em todos os condicionantes necessários para a estruturação de um polo industrial você tem transporte você tem porto você tem água e você tem demandas em indústrias que estão colocadas no Rio de Janeiro nesse caso então eu tenho que parabenizar a alerje e parabenizo a alerje em nome do Wagner Victor em nome do deputado Luiz Paulo e de todos os outros que participaram desse projeto e isso nós concordo com o deputado Luiz Paulo quando ele diz que esse projeto é mais do que um projeto do Rio de Janeiro esse deveria ser um projeto do Brasil né e um projeto do Brasil para reconhecer o papel importante da indústria do petróleo né afinal aqui nós temos 80% do petróleo produzido do Brasil o pré-sal está aqui né e não é nem razoável nem justo que o estado do Rio de Janeiro não se beneficie dessa posição privilegiada de capital do petróleo do Brasil né um trabalho recente lá da assessoria fiscal da LERJ mostra que 80% das encomendas né destinadas à indústria do petróleo do Brasil vem de fora do Rio de Janeiro a gente tem apenas 20% do fornecimento de bens e serviços para esse desenvolvimento descomunal que está acontecendo no pré-sal então eu enxergo além de tudo esse aproveitamento de gás através de um polo industrial como um reconhecimento do papel relevante do estado do Rio de Janeiro para a indústria do petróleo afinal de contas quando a gente fala de petróleo no Brasil nós temos que falar de duas coisas nós temos que falar de estado do Rio de Janeiro e Petrobras então eu espero que a Petrobras também enquanto atuante no estado do Rio de Janeiro uma empresa com sede no estado que ela se junte a esse esforço da Alerj em prol desse desenvolvimento que se espera para o gás natural para trazer a rota a rota 4 para o Rio de Janeiro para gerar consumo de gás no Rio e por que não para providenciar também a emenda da rota 2 na direção do Porto do Açú para que gere também energia no Porto do Açú ou seja nós temos um momento grandioso de petróleo no Brasil e o estado do Rio de Janeiro está no coração desse desenvolvimento e não pode ficar para trás parabéns a Alerj parabéns ao Wagner Victor parabéns a todos os envolvidos nessa discussão é com muita alegria que eu vejo um projeto tão bem posto quanto esse Obrigada Magda passo a palavra agora ao Mauro Osório da Secretaria Fiscal da Alerj Obrigado Geisa parabenizar o Wagner e o Francisco Victor fico muito feliz de ver como o Wagner gosta de estimular jovens não só o filho dele mas em geral acho que é uma coisa muito importante a gente ampliar esse time de estudo de reflexão e de debate de proposições para tirar o estado do Rio de Janeiro dessa longa crise estrutural quer dizer o Wagner citou que o Rio subsidia o São Paulo com relação ao duto que foi feito a partir da bacia de campos para lá e Victor dizer que eu fiz ainda nos anos 90 um trabalho com o Luiz Pinguele Rosa em que a gente exatamente denunciava esse tipo depois a gente precisa de fato sem ser provinciano defender o estado do Rio de Janeiro a região da periferia metropolitana do Rio de Janeiro é a região mais carente de emprego ela é a periferia metropolitana do sul e sudeste quer dizer com menor com mais deficiências com mais carença é o grande problema do estado do Rio de Janeiro é maior do que o problema do Norte do Oeste Fluminense todas as regiões tem que ser contempladas mas ali está a nossa principal o principal problema do estado do Rio de Janeiro é uma região dormitória é uma região que tem tudo para receber esse projeto o Cristiano Alvo falou uma coisa muito importante que tudo na vida o mais difícil é começar são os starts tem um texto do Albert Riesmann de 1958 de estratégia de desenvolvimento que é atual e é brilhante que ele fala exatamente isso então precisamos começar e essa de fato é uma das grandes potencialidades precisamos pensar o estado do Rio de Janeiro de forma sistêmica quais são os principais sistemas produtivos e o que o Wagner e o Francisco que estão mostrando aí é um sistema produtivo territorial que a gente precisa implantar que está na cara do gol o Wagner é importante como tem gente eu já vi secretário é desenvolvimento não é você nem é o Cristino mas que dizia que o Itaguaí não tinha vocação para porto de contêiner quer dizer é um negócio maluco secretário estadual de desenvolvimento econômico então não sei se estava defendendo o lobby dos terminais do Rio mas é uma coisa que não para de pé e a gente precisa dar clareza ao debate e os nossos rumos isso aí eu também o Luiz Paulo vive falando e ele tem absoluta razão então eu acho que a gente precisa é claro também aí o Luiz Paulo também tem razão quer dizer como é que pode o governo do estado já ter tido em pouco tempo de governo cinco secretários de desenvolvimento econômico você tem que parar com isso como é que vai ter continuidade algum tipo de coisa como é que a gente vai poder organizar alguma coisa na medida que o governo do estado tem que ser o líder desse processo quer dizer os países que deram certo as regiões no mundo que deram certo tinham projetos regionais ou nacionais liderados pelo poder público essa realidade dos Estados Unidos do Japão da Coreia da China enfim quer dizer da Alemanha no século XIX de todos os países que deram certo e regiões que deram certo então a gente precisa estar caminhando por aí precisa estruturar o estado do Rio de Janeiro e ter continuidade ter secretarias quer dizer com equipes técnicas estruturadas em termos de pessoal também é o governo estadual e tocar esse projeto que é claramente um dos prioritários o Wagner Victor falou também aqui de Santa Cruz e nós temos ali Santa Cruz na área de planejamento cinco da cidade do Rio de Janeiro 27% da população da cidade apenas 7% do emprego formal enquanto no centro tem mais de 30% do emprego só 5% da moradia então a gente precisa levar moradia para o centro da cidade precisa levar emprego ali para a área de planejamento cinco que é Santa Cruz Campo Grande Bangu e Realengo só encerrando dizer uma coisa que aí o o Wagner também tocou e o e o Luiz Paulo que a gente tem que identificar desenvolvimento regional o que que são atividades indutoras atividades induzidas a Magadine e o Luiz com todo o respeito é ótimo que ela teve para cá ela é uma atividade induzida gente ela não gera renda nova ela vem aproveitar a renda que já existe aqui esse projeto que o que o Wagner e o Francisco estão apresentando é um projeto indutor é um projeto que gera renda nova gera ampliação da base para arrecadação de imposto e aí também eu acho que tem que engajar mais a Petrobras a Petrobras vou falar com toda clareza aqui ela é um enclave no estado do Rio de Janeiro ela tem que participar mais ela não pode ter só uma lógica de lucro de curto prazo com os acionistas ela precisa participar do desenvolvimento do Brasil e do estado do Rio de Janeiro por isso que o controle acionário inclusive é público como é de diversas outras empresas de petróleo como a gente olha Santa Catarina lá a gente vê uma estrutura produtiva integrada 28% do emprego industrial a taxa de desemprego no estado do Rio de Janeiro está em quase 20% Santa Catarina está rodando em torno de 5% 6% por quê? porque você tem grandes empresas que são âncoras você tem ali quer dizer Antiga Sadia Perdigão Tubos Tigre WEG e que são aqui não aqui a grande maioria das empresas são em claves e aí precisa ter projeto para mudar isso precisa ter infraestrutura e precisa ter um New Deal verde para a nossa periferia metropolitana também porque é importante ter qualidade de vida urbana ali para atrair indústrias para atrair atividades econômicas então parabenizo muito aí o Wagner o Francisco a Geisa por essa iniciativa e todos os participantes e acho que a gente tem que ter nesse projeto uma das nossas bandeiras é um projeto organizado é um projeto com princípio meio e fim e é um projeto que coroa eu me lembro que o Rafael de Almeida Magalhães junto com ele as Zé Batistas foram grandes protagonistas e lutadores para que passasse até um terminal de Contém Itaguaí quem me conhece há mais tempo sabe o carinho que eu tenho pelo Rafael e pela memória dele e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz viu Wagner se a gente de onde a gente estiver nos vendo se esse projeto for a frente porque era a ideia de Itaguaí como um hub port inclusive brasileiro o Rafael era meu amigo tricolor e inauguramos o porto de contêiner juntos eu era secretário tive ele representando o governo federal que era o coordenador tínhamos inaugurando o porto de contêiner juntos de Sepetiba então é isso parabéns aí Wagner Francisco Geisa de novo e vamos tocar esse projeto vamos ver se a gente consegue passar também a ser regionalista sem virar viciando e cobrar do governo federal cobrar das empresas que estão aqui a participação e a gente ver como é que a gente pode tirar o Rio desse longo ciclo vicioso e entrar no ciclo virtuoso e emprego para a nossa população que nós perdemos desde 2015 700 mil emprego com carteira assinada no estado do janeiro isso é uma barbaridade e é com projetos como esse que a gente vai poder inverter essa tendência obrigado Geisa obrigada Mauro passo a palavra agora para a Cátia Ripsol de presidente da Natura Bom dia para todos aí cumprimento aí o deputado Luiz Paulo o engenheiro Wagner Victor aí conhecido muitos anos estou vendo que eu tenho outros aí que são antigos a Isaura Praga o Marco Abreu antigos aí sofredores da área da época da Secretaria de Energia da antiga CEMA que tiveram tem aí cumprimento a todos aí o presente cumprimentando aí ao deputado Luiz Paulo cumprimento aí todos os presentes aí parabenizo aí a apresentação do Victor que conhece muito do tema então não poderia deixar de ser excelente ainda mais com o apoio do Francisco que está indo pelo caminho do pai então tem total capacidade de desenvolver um trabalho que realmente foi excelente a apresentação então um trabalho que entendo de extrema importância para o Rio de Janeiro né e agradeço o convite para participar desse fórum reconhecimento que a Natas de Poça está contribuindo com as atividades e com esse projeto e com o desenvolvimento do Estado né a participação da distribuidora é fundamental no meu ponto de vista para a universalização do osso do gás e como o deputado Cristiano que já saiu mas que colocou é muito importante a participação de todos nesses fóruns né porque as discussões sendo feitas em guiaços às vezes não se tira todo aproveitamento que se pode ter em uma com essa discussão coletiva que é o que está sendo possível hoje que eu vejo que todos os os fóruns produtores estão aqui também presentes eu acho que é importante a ideia de desenvolver um hub na Baixada para a utilização do gás natural como um atrativo para tudo isso como um fator de desenvolvimento para essa região é muito importante até para a gente conseguir incrementar a demanda no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tem todos os atributos para isso não a gente tem capacidade de mão de obra qualificada já temos empresas com know-how para desenvolvimento disso os consumidores no local para isso ou seja o alinhamento das estrelas estão dados então a gente eu acho que é um projeto que nasce com uma projeção importantíssima e uma uma possibilidade de se houver realmente interesse em desenvolvimento que isso vá para frente então é um projeto importantíssimo para o Estado agora não podemos esquecer que eu acho que foi um ponto que o deputado Luiz Paulo colocou é a questão do custo do gás para isso para que a gente consiga incrementar demandas nós temos que ter um custo de gás competitivo então para isso a gente tem que ter um custo de gás que represente os custos de produção nacionais e não vinculados a custos externos que hoje nosso preço de gás desde que eu me entendo por conhecer o projeto de gás a gente tem custos de gás como commodities vinculados a bolsa de óleos internacionais Brent Head Hubs e outros projetos que são tudo de custos internacionais que não são custos de geração local então é muito importante que a gente tenha um custo de gás competitivo para que a gente consiga atrair essas indústrias porque senão nós vamos buscar outros tipos de energia ou até outros países para se instalar porque a gente também compete mundialmente a gente tem que esquecer lembrar que a gente não compete só nacionalmente mas como também mundialmente então é muito importante a gente estar atraindo isso para um custo de gás com custos locais para a gente ter a competitividade tão desejada e tão falada por todos os os agentes de mercado hoje essa falta de competitividade ela tem prejudicado muitos distribuidores porque a gente para manter a nossa demanda tendo que fazer investimentos muito altos para a manutenção da demanda então isso teste competitividade porque a gente poderia estar fazendo investimentos para modicidade tarifária e a gente está fazendo investimentos para manter o volume de vendas da distribuidora então isso vem muitas vezes questionando nos informos porque a distribuidora está investindo tanto se não tem incremento de vendas se ela não investisse teria decremento de vendas então ela consegue manter um pouco e para dar uma ideia nos últimos oito anos a gente perdeu 25% no Rio de Janeiro das vendas no mercado industrial mercado industrial a gente só perdeu a gente não consegue recuperar porque não tem indústria que queira gás porque ela tem competição com outros combustíveis que perde essa competitividade então por isso é tão importante a gente baixar esse preço de gás a EPE desculpa a EPE que no estudo os custos de tarifa do Rio de Janeiro estão competitivos de distribuição competitivos com outros mercados o que foge da competitividade é o custo do gás então nós precisamos ter um custo de gás atrativo para que a gente possa desenvolver esse mercado o único mercado que nós somos competitivos é o GNV e o GNV representa 60% das vendas de gás natural hoje da SEG da Nato que fica na região metropolitana e isso o que que representa que esse é o nosso 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 pilar é o GNV e por isso interesse tanto em crescimento nesse mercado é precisamos atrair também as indústrias para que a gente busque uma de cidades tarifárias seja cada vez um estado mais competitivo eu sou extremamente favorável que dentro de uma visão de eficiência de infraestrutura temos o consumo intensivo todas as indústrias que tem o consumo intensivo tem que ficar nos estados produtores então por que o melhor modelo de transporte é não transportar porque temos que ficar com o transporte aqui hoje o Rio de Janeiro o Wagner falou que a gente subsidiou São Paulo hoje a gente subsidiou o Brasil e o São Paulo já é no Brasil o transporte todo do Brasil foi colocado pelo preço de transporte que o Rio de Janeiro hoje paga para todo o Brasil o mesmo preço então o Rio de Janeiro hoje subsidia o Brasil então acho que a gente tem que começar a trabalhar para que a gente termine esse subsídio do Brasil passe aqui a gente já tem dentro das novas políticas de transportes deixar de ser uma tarifa postal para ser uma tarifa locacional ou seja a gente vai pagar pelo trajeto e não pela todo o sistema de distribuição pagar igual selo que a gente paga daqui do Iapoc e do Chuí é a mesma coisa se eu uso o transporte eu não uso o transporte eu pago a mesma coisa então a gente vai ter existe esse projeto mas na realidade de hoje é que ainda pagamos o mesmo o gás produzido no Rio de Janeiro é o mesmo preço que o gás entregue lá no Iapoc e no Chuí então a gente paga o mesmo valor então a competitividade a gente não consegue atrair esse gás para ficar no Rio de Janeiro então para mim a gente tem que tentar conseguir que o gás fique no Rio de Janeiro e eu acho que esse projeto ele vai permitir o incremento do uso do gás natural vai conseguir que a gente consiga manter esse gás na utilização no Rio de Janeiro importantíssimo a universalização vejam muitos fóruns falando de não universalizar que o gás é para algumas áreas e eu acho importantíssimo a universalização do gás se não fosse assim o único motivo objetivo até de uma distribuidora é a universalização do gás então os outros países se isso não fosse importante os outros países também não teriam distribuidoras e todos os países têm distribuição de gás natural então por quê? porque é importante a universalização através da infraestrutura que a gente vai poder trazer uma vai poder entrar no tão falar do ciclo virtuoso de crescimento que criando um emprego qualificado incrementando a arrecadação para o Estado melhorando a qualidade de vida da população nós temos que conseguir que as riquezas naturais do Rio de Janeiro possam produzir a riqueza para o Estado do Rio de Janeiro então a gente tem que conseguir que tenha uma qualidade de vida que todos os nossos todas as pessoas tenham direito também a acesso aos recursos naturais bom eu sei que a gente não tem muito tempo então vou finalizar aí parabenizando novamente aí o Wagner que tem pela iniciativa esse projeto acho que é importantíssimo para que o Rio volte ao protagonismo que ele é característico no desenvolvimento da gás natural a gente tem que voltar a ser protagonista nesse jogo e eu acredito que esse projeto vai ser o primeiro passo para a gente conseguir voltar a ser aí um agente importante no mercado obrigada Kátia passo a palavra agora ao representante do governo do Estado da Secretaria de Movimento João Leal bom dia Geisa parabéns mais uma vez pela iniciativa e primorosa organização você é uma cidadã fluminense que acredita e por isso se organiza sempre debates produtivos eu vou ser breve que depois do deputado Cristino Luiz Paulo Victor Mauro Osório eu fiz alguns pontos aqui de reflexão para que aí a partir disso os próximos participantes possam contribuir como cidadão fluminense e aí considerando o que o Osório comentou e o deputado Luiz Paulo algumas vezes eu também fico insatisfeito com essa recorrente troca de secretários o quinto secretário o secretário Vinícius Farah tem que considerar que houve uma interrupção considerando o afastamento do último governador mas eu queria destacar em relação ao nosso secretário atual o Vinícius Farah e de forma fundamentada e aí ele tem uma frase muito curiosa que ele comentou para mim João os royalties de Três Rios onde ele foi prefeito por duas vezes foram o nosso ISS ele conseguiu incrementar a receita do município de Três Rios de 70 milhões para quase 400 milhões de reais então quando eu resolvi aceitar esse convite de ingressar no desenvolvimento econômico do Estado sem dúvida alguma esse caráter resolutivo do secretário Farah me motivou a ingressar aqui no time do desenvolvimento econômico e mais do que nunca precisamos sim de uma postura proativa para que esses projetos estruturantes como o próprio Hub de Gás muito bem apresentado pelo Wagner venham a se materializar então eu saldo o deputado Luiz Paulo o deputado Cristiano que já saiu inclusive estiveram num evento na época que estava no colégio do Ita Gas & Oil evento esse que conforme mensurado pelo Sebrae girou 13 milhões em potenciais de negócios numa região derrocada por conta da própria depressão do Comperge então acho que essa postura resolutiva do secretário Farah é que a gente precisa nesse momento especial onde as perspectivas não só do do gás considerando o mercado de gás como também do petróleo eu tive recentemente agora em Macaé e logo após no Porto do Açú as perspectivas não só do pré-sal como também da exploração dos campos maduros nos animam e a gente não pode como muito bem colocou a Magda perder esse momento em relação Wagner ao seu projeto e parabenizar o seu filho Francisco você citou o Portinho quero também fazer uma citação ao deputado Paulo Ganini é uma nova geração que sem dúvida alguma Wagner sempre debater e conversar com você com o Osório é um aprendizado com o deputado Luiz Paulo a gente precisa digamos assim fazer com que esse conhecimento derive-se para que o nosso Estado se transforme então em relação ao rubro de gás na Baixada que é uma área altamente corurbada populosa então ele é oportuno por si só eu queria fazer um destaque com o que a Kátia comentou em relação à tarifa de gás a gente precisa de fato diminuir o preço da molécula para atrair até na linha do objeto social digamos assim da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que é promover a atração de investimento e a melhoria do ambiente de negócios especialmente na área de óleo e gás então esse tipo de projeto Wagner assim como eu quero citar aqui o novo Paulo Gás Lúbio condomínio industrial que lançaremos até considerando a visita do ministro Bento nas próximas semanas a gente consegue bypassar aí um dos elementos do custo do gás que é o transporte esse suprimento perto da fonte faz com que naturalmente a molécula tenha o seu preço reduzido o que naturalmente vai trazer mais o interesse e vai para a rede e a gente evite aqui de arrecadar impostos e gerar emprego e renda por conta desses empreendimentos que virão então eu queria destacar também como cidadão não somente como servidor do estado só para te fazer uma contribuição a nova lei do gás eu coloquei uma emenda com o Cristino não permite bypassar o transporte não não permitiu botar a emenda isso vai ter que estar em regulação para captar direto a distribuidora na UPGN para fugir do transporte isso não corresponde ainda a realidade eu preparei essa emenda o deputado Cristino colocou não passou e a gente vai tentar pela regulamentação isso teria que ser o óbvio mas o que você está dizendo ainda não está certo para maricar então só para te colocar esse aspecto aproveitar que vem o ministro Bento a NP independente mas não acredite nisso a própria Cátia presidente da SEG pode confirmar isso Wagner busquemos a melhor realidade com a sua experiência com a força do nosso presidente André juntos integrados somos brasileiros não podemos desistir nunca o outro ponto de contribuição Wagner é o seu belíssimo projeto você falou nos bastidores João na época do Porto do Açú me chamavam de maluco chamo você de visionário e visionário mais uma vez até trazendo como contribuição uma discussão que participei junto com o secretário Vinícius Farah é uma tremenda oportunidade que deriva de um terreno que recentemente a Petrobras reintegrou a posse ali em Itaguaí ali pode ser um tremendo distrito industrial então essa é uma notícia fresca nova que a gente pode trabalhar em torno desse projeto que você trouxe e por fim Wagner é muito atento ao que você trouxe de apresentação claro que temos que vencer pelas nossas virtudes mas os nossos entre aspas adversários paulistas eles têm uma fragilidade em especial no que se refere à concentração da bacia aérea deles isso para o licenciamento que eles vão pretender pode ser um dificultador para eles mas mais uma vez vão pensar nas nossas virtudes e não nas fragilidades do adversário então fazendo o coro que o Osório colocou e o próprio Luiz Paulo da ausência de projetos estruturantes do Estado ontem mesmo recebi a prefeitura de Maricá aqui no Palácio por orientação do nosso secretário à luz do decreto 47619 que industrializa a RJ que fala justamente do aproveitamento do gás e aí Wagner de novo vai de encontro a esse ponto que você colocou para que antes mesmo dele ser processado o gás digamos assim o gás bruto já seja aproveitado principalmente no entorno do terminal Ponta Negra que recentemente através da Procuradoria Geral do Estado obtivemos uma vitória para que o licenciamento desse importante empreendimento para a região leste fluminense avance falei do novo Paulo Gás Lúbio falei também como ponto do projeto e como um eventual projeto estruturante desse distrito industrial de Itaguaí recentemente nesse ambiente do gás fui testemunho dos elogios do Ministério da querida Simônia Araújo da NP que o Rio de Janeiro hoje é referência no Brasil no que se refere à regulação nesse ambiente do novo mercado de gás inclusive sediaremos e faremos questão de convidar a todos IBP Naturg a um evento itinerante que eles farão colocamos o Palácio nosso auditório à disposição considerando que felizmente a pandemia indica momentos um momento mais auspicioso no sentido da queda de contaminações e mortes um outro ponto que eu apontei que é importantíssimo Wagner que você sempre toca o ministro Tarcísio teve recentemente no estado para anunciar pelo menos a retomada de parte do projeto de arco um trecho pequeno de 11 quilômetros mas é importante aquela região ali é muito perigosa então considerando o seu projeto mais uma vez a conexão do arco com o gás-lube é fundamental que tenhamos esse avanço nesse projeto de infraestrutura estratégico uma questão que eu queria tocar também que também se comunica com o hub de energia da Baixada é a necessária não é pena que o deputado Cristiano já saiu integração da nossa bancada federal inclusive Wagner quando você fala de um recurso de uma emenda de bancada é isso que a gente espera da nossa bancada fluminense uma maior integração para que selecionemos os maiores projetos e não o deputado puxa para um lado o outro puxa para o outro e aí a gente perde competitividade interestadual digamos assim queria fazer um destaque também em relação ao gasoduto rota B para a Térnio que como você falou Wagner mais um projeto estruturante da sua boa época e aí também lembro também do querido e saudoso secretário Júlio Bueno que era uma grande cabeça também participou intensamente do terminal Ponta Negra a Térnio pretende se utilizar desse gás oriundo do gasoduto rota 3 rota 3 é o gás do 4B para diminuir o uso de carvão tornar seu processo mais limpo o vice-presidente da empresa o Pedro Teixeira é um cara muito especial a gente tem debatido muito sobre algumas ideias sustentáveis isso até é um outro ponto que eu queria trazer com o dever de casa do secretário Farah a gente vai criar um grupo de trabalho Wagner inclusive vou convidá-lo a participar desse grupo que ressuscita uma lei é a lei é da época do Cabral a 5.690 de 2010 que instituiu a política estadual sobre mudança global do clima e desenvolvimento sustentável semana duas semanas a gente estava aqui no Rio 10, 15 graus isso não é normal então é sem desmerecer jamais o que trouxe o deputado Cristino Auro eu entendo que o petróleo em tese ele é um recurso finito sim mas teremos petróleo durante muito tempo mas precisa neutralizar a emissão de carbono dessa cadeia o gás é um combustível fóssil de baixo teor de carbono mas também ele emite carbono então a gente precisa pensar em políticas de neutralização e tirar essa lei do papel é fundamental existe uma contribuição estou vendo aí que o Caetano também está nesse grupo abraço para o Caetano diretor também da região leste fluminense que eu guardo tanto carinho sobre a política estadual do desenvolvimento florestal eu vejo muitos projetos de neutralização de carbono apontados para a Amazônia a gente tem aqui a APA de Guapimirim a gente tem que importar madeira para uma série de processos produtivos então a gente tem que pautar isso Wagner é na LERJ isso é um dever de casa ainda que o Estado tem que fazer desenvolvimento econômico o SESC casa civil para mandar para a nossa casa legislativa enfim encerro muito animado nessa nova missão liderada pelo Vinícius Farah que para finalizar Wagner foi goleiro do time mais querido do Brasil então ainda tem essa qualidade então vamos em frente como o slogan aqui do governo do Estado não temos tempo a perder mas a gente tem que ser proativo e construir de verdade é isso que todos esperam muito obrigado Obrigada João passa a palavra ao vice-presidente da FIJ Luiz Sérgio Caetano Meus cumprimentos a todos mas em especial ao Wagner ao deputado Paulo a Magda ao João a Cátia ao Sérgio ao Caiuca todos que estão aqui presentes nessa sala e nessa discussão extremamente importante congratulo-me com o Wagner na na concepção desse projeto por todos os fatores que você colocou são todos extremamente pertinentes válidos o Estado do Rio é privilegiado já com dois dois suprimentos marítimos de gás o Rota 2 e o Rota 3 agora temos o 4B a possibilidade e é nesse sentido que temos que juntar forças nossas forças políticas econômicas para viabilizar isso daí e coloco a federação o nosso quadro técnico para que a gente possa aprofundar esse projeto para viabilizá-lo seja ele econômico e político para que a gente tenha finalizado ele nas costas do porto de Sepetiva estou à disposição ou estamos melhor dizendo à disposição para trabalharmos juntos avançar e detalhar esse projeto para sua viabilidade parabéns Wagner e ao filho também obrigado Luiz passo a palavra agora ao presidente do Rio Indústria Sérgio Duarte está mudo tem que apertar o microfone Sérgio obrigado bom dia então voltando bom dia a todos parabéns ao Wagner e ao Francisco pelo trabalho maravilhoso o grande ver realmente o trabalho deixa a gente com uma perspectiva maravilhosa quero cumprimentar o deputado Luiz Paulo da Rocha também um defensor do Rio de Janeiro sempre brigando pelo Rio de Janeiro cumprimentar meus colegas o Caetano e o Caiuca né e cumprimentando a gente cumprimentar todos o meu amigo Mauro Osório também não posso deixar de cumprimentar e dizer que o Brasil deve abaixar da Fluminense o Rio de Janeiro deve abaixar da Fluminense nós temos um DH abaixo uma região extremamente pobre esquecida e nós temos a possibilidade com esse projeto de devolver um pouco a essa região tão castigada e tão esquecida eu fico também muito preocupado e o Wagner no seu projeto mostrou muito bem é o Arco Metropolitano e ser uma oportunidade de nós fazermos desenvolvimento crescimento instalação de indústrias e nós não podemos perder que se a gente continuar a deixar já tem algumas áreas perto do ar que a gente já começa a ver alguma certa invasão se nós não fizermos um trabalho rápido nós vamos perder aquela região também do Rio de Janeiro é uma região estratégica porque o Arco Metropolitano se consegue fazer uma ligação muito importante do Rio de Janeiro reforçando nós estamos no centro da região Sudeste como todos aqui já falaram nós temos vantagens competitivas muito bem mostradas pelo Wagner mão de obra qualificada empresas próximas para consumir esse gás já tem uma demanda praticamente contratada tudo vantagens muito importantes para a gente eu não vou ficar falando só sobre as vantagens que a gente já falou o Wagner já falou o João comentou sobre não centrarmos nas dificuldades do nosso concorrente que nós temos um competidor por essa linha mas eu queria perguntar para o Wagner quais são as fortalezas que São Paulo alega ter para disputar esse projeto com o Músculo nós estamos vendo as nossas são maravilhosas se eu tenho que decidir eu não preciso nem discutir esse projeto eu gostaria de saber de você que São Paulo alega como fortaleza para querer arrancar esse projeto de nós bem o Sérgio a tua pergunta é muito importante na realidade São Paulo sempre vai alegar tem um segmento industrial muito forte São Paulo realmente tem São Paulo tem uma capacidade de articulação política muito forte não há dúvida quem senta lá do outro lado para pegar é o João Dória que é um governador com boa expressão é o Henrique Meirelles é a Cozã detalhe o Sérgio a Cozã ela tem participação em direta cruzada societária na distribuidora de gás lá que é a distribuidora de São Paulo então eles têm um argumento uma união uma capacidade política muito grande agora o Rio tem que se fazer talvez compensar essa fragilidade efetivamente em função dessa capacidade de articulação onde o papel da Rio Indústria é muito importante e eles vão argumentar ah, mas o campo na projeção da NP o campo de bacalhau bacalhau norte é no litoral de São Paulo não é mas na realidade é na divisa do Rio mas como não sei se a Kátia falou a gente sempre colocou nós subsidiamos o gás de São Paulo a vida inteira o gasoduto eu me lembro eu estava na Petrobras o gaspal foi feito para levar gás do Rio para São Paulo o gasoduto Brasil Bolívia 38 milhões de metros cúbicos quase o dobro de um projeto desse foi feito para trazer São Paulo e nós subsidiamos em questão de tarifa a própria Rota 1 no passado isso sem falar isso sem falar que a Rota 1 é de campos produzidos no estado do Rio de Janeiro vai para São Paulo é, a Rota 1 foi um bom exemplo isso é claramente o diretor na ocasião da Petrobras era meu amigo Hildo mas São Paulo fez o movimento e levou então nós não temos clareza Sérgio que São Paulo terá a seu favor a sua articulação política argumentos mas não tem as vantagens técnicas essas que eu apresento e vantagens ambientais e óbvias e cabe o Rio de Janeiro estar articulado para isso porque eu sinceramente como falei tem eu sei do movimento mas o estado ou o governo federal por falta de projeto no Rio de Janeiro ele tem que empunhar essa bandeira senão daqui a pouco a gente está contentado contentes só com a Rota 3 como eu falei a Rota 3 é importantíssimo mas é troco com o Gaslub perto do que nós perdemos com o Comperge que era uma tremenda oferta logicamente teve corrupção teve bandidagem lá mas uma grande aumento na oferta de refino e de matéria-prima petroquímica para o Rio de Janeiro no balanço nós perdemos muito ali para a região leste fluminense então eu sinceramente e você sabe a gente acompanha você é um lutador até o André Siciliano te adora teve agora inclusive porque da tua capacidade mas nós não conseguimos unir nessa questão nós estamos achando como se fosse uma coisa inercial e não é da maneira como está hoje como falamos o pessoal vai estar batendo bumba com as lojas venanços que é muito legal com a Magalu com a Anitta fazendo propaganda que é muito legal eu até sempre reclamei que eles nunca tinham loja aqui mas não é isso que vai salvar o Rio de Janeiro não então não tem agora da maneira como está hoje acho que esse momento é importante Luiz Paulo a Geis e todo mundo público qualificado que está presente a gente se unir e a Rio Indústria é fundamental nisso a Fijan tem que incorporar isso tá Sérgio a Fijan não incorporou ainda porque a gente fica ah lei do gás não é isso gente a Fijan teve um papel muito importante no arco a gente primeiro começou discutindo ainda quando era secretário a chamada RJ 109 e depois derivou o arco se não tiver projeto se não cair vamos perder agora tecnicamente o Rio de Janeiro pelos elementos que eu botei aqui ele é imbatível se perdermos vamos perder como derrota política e vai ser uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro obrigado obrigado vamos perfeito o que você está falando Wagner é a articulação é esse envolvimento de todos esses atores que são importantes que já tem um papel preponderante pela representatividade o Rio Indústria estamos juntos nessa nessa briga nessa 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 articulação para tentarmos politicamente trazermos esse projeto para cá até porque o Gladstone que é o vice-presidente acabou de me mandar uma mensagem ele é testemunha porque ele é da indústria plástica sabe como isso é importante para aquela região e para a indústria plástica é verdade é verdade o presidente do sindicato de plástico do Rio de Janeiro ele é um lutador um defensor do setor de plástico gerador de emprego agregar valor porque o mais importante Ivan é que nós continuamos como o Mauro falou claro o Magalu é importante mas ele não cria desenvolvimento não traz coisas novas então não é estruturante como a indústria é então a gente tem que agregar valor ao Rio de Janeiro e sobre a articulação política nós temos uma vantagem o nosso governador é muito mais próximo do presidente do que o Dória então até isso é favorável nós temos que trabalhar juntar nossas forças juntar essa articulação política juntar o nosso conhecimento tentar fazer trazer esse projeto para o Rio eu concordo com você se perder vai ser uma derrota muito ruim para nós conte comigo Wagner estamos juntos obrigado Geisa parabéns tá Geisa parabéns mais uma vez Geisa obrigada Sérgio passa a palavra agora à diretora de gás do DT Silvia da Pote Bom dia a todos cumprimento aqui o deputado Luiz Paulo e demais deputados presentes o secretário Vinícius Faral os representantes da FIJAM e outras associações o doutor Wagner Victor os debatedores que me precederam e todos os participantes do fórum que estamos escutando no YouTube gostaria primeiro parabenizar a LERG por organizar esse evento e protagonizar um debate que é muito necessário parabéns também ao doutor Victor pela análise que foi muito lúcida detalhada e clara de todas as vantagens desse projeto e eu concordo com a doutora Marta que esse projeto além de ser importante para o Rio de Janeiro é importante para o Brasil como um todo o mercado brasileiro de gás precisa de projetos como esse vou explicar por que temos a sorte de ter importantes reservas de gás natural no pré-sal a sorte de Rio de Janeiro ter o pré-sal logo na frente é evidente além dos campos que já estão em produção temos descobertas que estão em desenvolvimento outras que estão em avaliação e além das reservas já identificadas temos também recursos muitos recursos recurso significa que essas descobertas ainda não são reservas e poderão se tornar reservas e portanto produção no futuro se houver demanda isso é muito importante identificar as demandas adequadas tem sido o maior desafio dos produtores brasileiros mas também de todo o mundo a produção só vai a produção de gás precisa para acontecer para gerar os investimentos precisa de uma demanda a EPE diz que esse ano será o ano da demanda a FIRJAN tem um projeto importante de identificação de demandas industriais no estado o próprio relatório do BNDES está fazendo estudo nessa mesma direção a demanda de gás é o elo mais importante da cadeia e aí nesse sentido até hoje nós temos tido um projeto de geração elétrica como principal âncora de novos projetos de gás mas esse modelo de negócio ele tem um problema capital de muito difícil de equacionamento por um lado o setor elétrico prefere gás flexível e por isso que tem entrado muito projeto a GNL enquanto as nossas reservas de gás são de gás associado e portanto elas precisam de mercado firme qual é a demanda firme? a demanda firme é a demanda industrial e então projetos como esse Hub que buscam revelar a oportunidade e promover o desenvolvimento da demanda industrial de gás são extremamente importantes para a indústria do petróleo de gás que está à montante um último assunto que queria mencionar diz respeito à competição entre diferentes projetos de escoamento nesse caso como muito bem apresentado pelo Dr. Peter as opções 4A e 4B que são praticamente equivalentes em termos de distância e de capés então está muito claro que a decisão por uma ou outra rota será feita pelos investidores investidores nos campos investidores nas rotas que certamente irão considerar nessa decisão as vantagens competitivas de cada um dos estados nesse sentido é importante considerar que há muitos aspectos que determinam por um lado a competitividade de projetos industriais em diferentes estados e por outro lado a competitividade de gás para o consumidor final de diferente que está localizado em diferentes estados quero lembrar finalizando a minha fala que o preço final para o consumidor é composto de várias partes tem por um lado a parte da molécula mas tem outras partes que não tem relação com o preço do gás doméstico ou o preço do gás importado essas parcelas são determinadas em grande parte por uma decisão que cabe aos estados estou falando aqui da regulação estadual da distribuição e dos impostos que também encarecem o gás natural vou finalizar aqui para dar espaço também a outros debatedores e agradeço novamente pelo convite da Alerj em participar desse evento muito importante para o estado e para o mercado de gás como um todo muito obrigada obrigada Silvia passo a palavra ao conselheiro Vladimir Pascoal Macedo da Genesa bom dia parabenizo a iniciativa da reunião pelo Victor a Alerj está trazendo tão importante tema a nossa discussão a Genesa vem acompanhando a discussão do novo mercado de gás nós estamos agora numa fase elaborando a relação nossa do estado derivando da nova lei do mercado de gás nacional primeiro explicar por custas legais eu acabo ficando impedido de fazer vários pronunciamentos aqui que podem ser entendidos como antecipação de voto mas eu não posso me furtar de participar de uma discussão tão relevante para o estado aproveito para comentar aqui o deputado estadual Luiz Paulo que me sabatinou na Alerj no início do final do ano Luiz Paulo bom dia e parabenizo a todos os representantes da Alerj como eu falei é uma discussão muito relevante a gente vem passa por uma situação econômica no país principalmente por conta da pandemia do Covid de um aumento do desemprego dentro do estado do Rio o gás representa hoje a maior vertente para essa recuperação econômica e aí todos os projetos que vem nesse rol são muito oportunos e relevantes para o Rio é interessante temos a discussão regionalizada sim em termos de estado para a gente apontar o Rio historicamente passou por decisões federativas que trouxeram prejuízo ao Rio trouxeram evasão de divisas trouxeram dificuldades ao nosso desenvolvimento e nós temos agora uma chance de estar revendo de estar compensando o estado nesse aspecto do gás eu acompanhei o governo do estado na visita a Macaé essa semana para conhecer os projetos de gás que estão sendo na região não pude acompanhar o João e o pessoal do estado lá no Porto do Açú tinha uma outra agenda não pude acompanhar e estou hoje com vocês aqui vendo o projeto do Hub de Gás da Baixada todos esses complementares e necessários para o desenvolvimento do estado como um todo a gente não pode pensar no estado do Rio mais como micro região ou como cidade mas sim como um estado que precisa ser integrado e para que possa aproveitar melhor as suas vantagens competitivas dentro do cenário nacional então eu concluo aqui lamentando não poder falar mais sobre os aspectos de bypass de coisa por uma questão legal de eu não poder estar tratando do tema ainda mas agradeço muito para a sua reunião hoje porque de um lado eu não posso me expressar muito para dar opiniões sobre essa questão mas por outro eu acabo recebendo subsídios que são importantes a regulação não tem como como meta fazer algo um arcabouço jurídico bonito para ficar num quadro mas principalmente criar as condições necessárias para efetiva para o efetivo desenvolvimento do estado então é muito importante ouvir os players que estão presentes com conhecimentos diversos e aprofundados sobre o tema para poder estar me subsidiando até para a elaboração dessa regulação então agradeço ouvir que teriam todos presentes pelas contribuições pelas falas tão ricas de informações e pontos de vista bem interessantes Rafael mas é importante observar o que São Paulo está fazendo no ramo de distribuição que é regulado porque São Paulo está pegando agora o duto de transporte que logicamente para fazer aí sim o bypass pela distribuidora e transformando em duto de distribuição vocês têm que observar para o Rio não perder a vantagem comparativa nesse processo não estou dizendo questionar mas observar que cada um está olhando a sua estratégia ele está pegando um duto que subiria a serra que era um duto de transporte efetivamente que teria um custo de transporte associado pela nova lei e transforma no duto de distribuição onde efetivamente possivelmente a distribuidora vai entrar com no equity ou no business das operações que podem derivar do gás associado implementado a Genersa logicamente não se pronunciar mas ficar de olho achar que não tem bobo nesse jogo e o Rio de Janeiro não pode tomar um olé porque isso eles já definiram tá bom? Jorge Calvo também representante da Genersa quer dar uma palavra? Obrigado apenas parabenizar o Victor pela explanação e torcendo para que esse projeto se efetive na verdade porque sem dúvida nenhuma um projeto grandioso para a recuperação do estado do Rio de Janeiro Obrigado Obrigado Obrigada Jorge Ricardo Martins Eu estava com a mão levantada Não estamos ouvindo O Ricardo Martins eu o conheço se for o Ricardo Martins que eu penso é um ele é um developer é o presidente da Natural Energia já fez inclusive quando era secretário a termoelétrica daí eu passo comigo lá em Macaé é uma das pessoas que mais conhece termoelétricas no Brasil não sei se ele está na linha Ele está na reunião sim Estou sim Victor É que eu tinha fechado tinha fechado aqui a câmera e aí demorei um pouquinho para reabri-la Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer Geisa, Victor Luiz Paulo o convite a Lerj em poder participar desse fórum e Victor você mencionou muito bem eu achei o trabalho que você e o Francisco fizeram excelente eu estou vendo você mencionou sobre a termoelétrica a termo Macaé e estou vendo também aqui que a Isaura o Marco Abreu estão aí no fórum também e vão lembrar muito bem de diversos pontos aqui que eu vou ressaltar aqui eu queria fazer um comentário sobre a parte de energia elétrica que é a área forte de desenvolvimento da natural energia nós temos um projeto hoje lá em Macaé que é a nossa senhora de Fátima e temos um projeto aí nessa região de Itaguaí agora o que é interessante observar é o seguinte eu como fiz o desenvolvimento também de Fátima da termo Macaé 20 anos atrás quando estava fazendo o licenciamento ambiental da Fátima atualmente em 2019 nós fizemos uma comparação de Macaé 2019 com Macaé de 1999 entendeu e assim é interessante ressaltar e até fiz na época lá ao público que estava presente lá uma provocação perguntando a eles o que gerou todo o desenvolvimento industrial de Macaé que Macaé hoje tem realmente uma indústria muito avançada sediada lá e foram todos unânimes em dizer que foi o petróleo eu disse para eles que não o que o que viabilizou todas aquelas indústrias a entrarem lá foi na verdade a energia elétrica porque a região do norte fluminense era extremamente mal atendida e vocês na época na secretaria fizeram um grande plano para desenvolvimento do norte do estado que na verdade é o que resultou hoje inclusive até no próprio porto do Açú o porto do Açú não teria sido instalado lá se não tivesse energia elétrica ou pelo menos com aquele sistema de suprimento que se tinha na época então fazendo um paralelo aqui com a região da Baixada eu acho que esse esse projeto ele vai trazer um benefício termoelétricas adicionais para aquela região porque já tem Furnas ali Furnas certamente vai ser um consumidor desse gás a Cátia aí é que fornece lá para Furnas provavelmente seria muito mais fácil trazer o gás vindo diretamente de uma UPGN ali em Itaguaí tem um projeto nosso e tem um projeto da Ternium também de uma termoelétrica também então quer dizer do ponto de vista de termoelétrica isso tem uma demanda enorme ali em cima daquela região e que vai beneficiar muito toda a indústria que vier a se instalar depois inclusive indústrias que venham eventualmente consumir guerra natural né então assim eu parabenizo aí pelo trabalho que precisar da nossa parte nós temos total apoio aí com relação ao projeto e eu acho que é uma iniciativa que vai beneficiar muito essa região da Baixada agora a gente precisa ter uma uma para competir com São Paulo nós precisamos ter uma mentalidade empresarial muito forte nesse projeto também né quer dizer o gás só vai para lá se tiver melhor retorno para que a gente consiga trazer esse gás para lá e eu tenho certeza que tem porque ali na ali na na região do Porto você tem a Ternium que pode ter um aumento expressivo do no consumo de gás natural você tem a CSN próxima ela pode por gasoduto receber esse gás também né e você tem a Gerdau então você simplesmente de cara você tem a demanda termoelétrica e uma demanda industrial muito grande para completar tudo você ainda tem a Braskem próximo ali que é na na região de Caxias né onde que poderia estar recebendo um derivado importante que é o etano que é um que é um um subproduto nobre dessa dessa extração da OPGN e enfim ou seja a gente precisa ajeitar essa questão comercial e empresarial para que a gente consiga ratificar todos os benefícios colaterais que vão vir porque é beneficiar a Baixada vai vai ter um 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 aumento muito grande para a própria economia do Estado do Rio de Janeiro, então eu só queria terminar aqui dizendo que eu acho que a gente está no caminho certo e vamos trabalhar para conseguir esse gás aqui para o Rio de Janeiro Muito obrigada Ricardo eu passei aqui, fiz uma pergunta aqui no chat, temos mais algum inscrito? Não, passo a palavra ao deputado do SPAL e na sequência ao Wagner Witter para a gente deixar a nossa reunião Bom aqui participando do encerramento só cabe parabenizar o Wagner Witter e a sua imensa equipe de engenheiros auxiliares cujo filho está aqui também nos assistindo dizer ao Wagner Witter que hoje é o dia do início um caminho longo ainda terá que ser percorrido mas é um passo de cada vez esse é um projeto, volto a dizer, que tem que ser abraçado por muitos atores protagonistas tanto o Estado quanto a União para que esse seja um projeto importante de política de desenvolvimento econômico e social queria também parabenizar a Geísa Rocha que é Rocha mas não é minha irmã mas afinal de Rocha nos extratos mais subterrâneos deriva o petróleo e está lá acamado o lugar natural pela organização pela paciência eu acho que a Geísa é a pessoa que eu conheço que tem mais horas de ouvir na última década ela sempre está cansada de tanto ouvir mas ao mesmo tempo aprende muito capacidade de ouvir nos fazer aprender eu queria também saudar a participação de todas e todos e mais uma vez vamos em frente que vai dar certo muito obrigado obrigado deputado realmente essa questão do início é fundamental começar não finalizar mas esse é o começo bastante importante Victor para a gente fechar a nossa reunião que eu acho que é um pontapé é importantíssimo pela presença de todos aqui e para que haja o próximo passo precisa ter o projeto o sonho o começo e foi sobre tudo isso que a gente conversou essa manhã então foi uma manhã muito inspiradora bem Geido obrigado aí pela organização realmente é fantástico esse trabalho que você faz inclusive a forma que você aparece sempre rindo sorrindo e tranquilo e consegue coordenar e quero agradecer especialmente o deputado Luiz Paulo e o André que foram os motivadores quando eu lancei a ideia o deputado foi um dos que mais me motivou e eu conheço o deputado de longa data muito antes de estar trabalhando em governo sempre foi um admirador Luiz Paulo é realmente uma das grandes referências que a gente tem na seriedade mas na forma de conduzir e na persistência o trabalho agora que ele faz na CPI da questão da tributação dos roles de participação é um trabalho sensacional derivou inclusive de um acordo por um acordo entre a ANP e o governo do estado sem eles eu não sairia o André Ciliano também é um cara motivado para o desenvolvimento eu quero mais uma vez ressaltar primeiro que esse projeto não vai sair se nós ficarmos sentados em berços plenos então eu vejo muita gente representativa Magda Osória presidente da Natus Cristino Auro amigos aí Roberto Silva trabalharam comigo Isaura Fraga do Meio Ambiente Marco Abreu Ricardo Martins Sérgio Duarte pessoas que conhecem do processo manifestação do IBP foi para mim fantástica porque ele tem a percepção agora tem uma série de pontos a fechar nós se não fecharmos se ficarmos esse projeto não é um projeto da LERG que nem o Luiz Paulo falou é um projeto do governo do estado e do governo federal também que não tem grande projeto de fato estruturante para o Rio de Janeiro eu não tenho a mínima dúvida pelo que já vivenciei pelo que trabalhei que tem uma lógica muito grande para sair não tenho a mínima dúvida que a própria Equinor que está assistindo o pessoal da Equinor está aí só falou que não ia se manifestar que eles viram o nosso diferencial eu me coloco à disposição para quem está a Firjan governo do estado a Genersa para apresentar em qualquer lugar que definir se quiser sabatinar pode me sabatinar eu como engenheiro eu não tenho a mínima dúvida até se São Paulo quiser eu vou lá e aprendo São Paulo mostrando que não tem nada a ver ir para São Paulo que tem que ficar para o Rio de Janeiro porque é melhor para o Brasil inclusive para São Paulo porque na realidade nós temos uma interlocução com o sistema de São Paulo então eu fico muito motivado em colocar isso quero agradecer de fato a minha equipe de assessoria o Francisco que está desde o início fazendo porque é muito difícil o Ricardo sabe ficar pegando dado levantando cruzando referência com projetos com BNDES eu não tenho aquela habilidade de plotar em satélite que a garotada hoje que está estudando engenharia eles têm uma facilidade muito grande que na minha geração não teve e a do Luiz Paulo pior ainda que não tem os elementos de informática hoje você faz uma pesquisa se fizesse uma modelagem em pesquisa operacional a Magda sabe colocando valor em cada diferencial desse que a gente colocou e colocando valor em cada oportunidade eu não posso garantir que o Rio de Janeiro ganhava mas não era de medalha de ouro com medalha de prata era de medalha de criptonita comparando com qualquer outra medalha nós somos imbatíveis num projeto como esse não podemos aceitar a situação que está no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem perdido muita coisa a última discutimos o último projeto a medida provisória que virou lei da Eletrobras foi muito ruim porque botaram a compulsoriedade da compra de gás para levar gás para gerar efetivamente em lugares onde não tem gás estamos numa situação surreal e olha que eu defendo o GNL como complementar que a gente está reinjetando mais quase 50% do gás da base edição ao mesmo tempo botando terminais para importar gás botando geração de energia elétrica alavancada compulsoriamente em GNL ou seja dolarizando a nossa energia elétrica trabalhando em modelos de preço de gás que são Henry Hub o que a gente tem a ver com Henry Hub a gente tem que ter o Rio de Janeiro Hub baseado efetivamente em lançar essa discussão para ter preços competitivos internacionalmente para que alavanque a nossa indústria esse debate é um debate muito importante então eu quero agradecer Luiz Paulo a oportunidade que você fez no convite pela comissão de tributação quero agradecer a Geisa quero agradecer a todos que participaram fiquei muito feliz inclusive com alguns depoimentos da Magda eu já conhecia da Cátia conhecia gostei do parecer do IBP do pessoal da 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 indústria a Genesa não deu parecer nenhuma porque falou que não podia aparecer mas eu senti que eles compreenderam o tema e que se não fizer se não entrar nisso vai tomar um olé nós vamos tomar um olé que vai envergonhar não é órgão de São Paulo e hoje esse olé ele é previsível e quero fazer um pedido aí ao pessoal da Equinor que está me assistindo eu sei que está todo mundo da Equinor assistindo e aí é do morador e do engenheiro uma pessoa que foi criada na indústria petróleica esse projeto não tem outro lugar para ficar inclusive opinião minha pessoal pode ter até conflito de interesse empresarial sem levar isso para São Paulo porque a Equinor levar para o Rio é certeza que de alguma maneira ela pode ter até participação no business de uma PGN de uma outra atividade e São Paulo não vai entregar para uma competidora eu acho que pode ter até problema então não tem mínima dúvida com os executivos claro que uma decisão empresarial compete a vocês mas não há dúvida e aí eu faço um pedido eu tive o prazer como secretário de botar a placa do escritório da Estatóio fundar o escritório da Estatóio no Rio de Janeiro esqueci do presidente do Nureguês depois assumiu Camargo Estatóio virou Equinor então eu tenho certeza que aquela semente a Estatóio é de origem estatal são os criadores quase do conteúdo local no Mar do Norte dentro do conceito da estoque que era como se fosse esforçadores que eles vão ter esse sentimento além do empresarial do social que é uma coisa que devem dar retorno à população especialmente na Baixada Fluminense que até hoje não tem um projeto para o futuro como essa oportunidade mais uma vez muito obrigado agradeço aí do coração e me coloco à disposição para a gente lançar esse debate e promover e eu quero que essa bandeira seja empunhada por todo mundo seja a bandeira da Firjan a bandeira do governo do Estado da Genesa do governo federal do presidente Bolsonaro da INP do IBP de todo mundo a bandeira do Rio de Janeiro tá bom? muito obrigado Obrigada Wagner aproveito aqui para agradeço a presença de todos aproveito para lembrá-los que na segunda-feira às 10 horas da manhã vai ser realizado um debate que vai ser exibido tanto aqui no YouTube do Fórum de Desenvolvimento quanto na TV Alerj sobre o Fundo Soberano com uma reunião de deputados estaduais federais economistas e reitores das universidades públicas aqui do Estado do Rio de Janeiro e a gente espera todos vocês também nesse encontro que vai ser o próprio Fundo Soberano como o deputado Luiz Paulo colocou ele pode eventualmente subsidiar e criar alguns condomínios industriais o Fundo Soberano ele pode inclusive servir para fazer política industrial para criar condomínios industriais é totalmente convergente sinérgico com essa discussão que a gente tem hoje é uma sequência é manter o assunto em debate que faz com que a gente consiga avançar e espalhar essa informação então é super importante a presença de todos a gente vai ter uma sequência de debates desse projeto de regulamentação do Fundo Soberano e aí contamos com a participação de todos Marjorieza sim deputado é uma pena que você está concorrendo com a CPI que tem reunião às 10 da manhã mas eu queria só dizer ao Wagner Vitte eu ontem no plenário com o expediente final eu fiquei fazendo simulações junto com o André Siciliano ao vivo e uma das simulações que eu fiz que eu fiz que o André concorda plenamente é que a gente possa arrecadar de Royal de PS esse ano algo como 17.5 bilhões de reais se é pela lei do Fundo Soberano a gente tem que cotejar com a arrecadação do ano passado então no mínimo que ano passado foi 11.5 vai dar 6 bilhões de diferença mas vamos ser eu erre 5 bilhões 30% nós vamos abrir o Fundo Soberano com 1 bilhão e meio no caixa já é uma boa conversa muito obrigado até Obrigada deputado então só corrigindo aqui vai ser exibido ao vivo no Youtube do Fórum de Desenvolvimento depois essa discussão vai ser vai passar na programação da TV Alerj a CPI tem prioridade nessa questão da programação ao vivo na TV agradecendo a presença de todos eu passo a palavra ao deputado Luiz Paulo para ele encerrar a sessão Boa tarde são 12 horas e 16 minutos amanhã foi extremamente proveitosa vamos continuar na luta a favor do nosso Estado grande abraço a todas e todos Boa tarde um abraço bom fim de semana a todos boa tarde boa tarde bom fim de semana